Vamos celebrar, vamos reclamar, cadê as bandeirinhas? Pra cima, pra cima! Teste os olhos e contendo pela fé Eu sou o seu Deus e não há força em mim Que forte, corajor, não tem uma vez, não Porque te ameaçei, só que te vá vencer Quando passar, ela não se sabe a causa Mas me pretende, guarda os seus olhos Onde eu sou, eu sou o seu Deus e não há força em mim Que me exigir, que me exigir, que me exigir E na luz, que me exigir, que me exigir Te livre da Música Eu sou o seu Deus e não há força em mim Que me exigir, que me exigir E na luz, que me exigir Ainda vem, vem, vem Ave Maria O carro da mamãe está lá? O carro da mamãe está lá? Deixa pra lá, bebê. Você sabe por que está o carro dela? Você sabe por que está o carro dela? Você sabe por que está o carro dela?